Ah, ah, look, see, I remember when I met you as a sophomore, started out as friends, but I knew that we would want more, hit your favorite restaurant, with your favorite... Eee, começamos como assassino, vamos lá, vamos na administração, vamos fingir que estamos fazendo alguma coisa, eee, estão fingindo, eee, passa a faca. Ninguém viu nada, ninguém viu nada, ninguém viu nada, eu não posso sair no corredor por causa da câmera. Ninguém viu nada, ninguém viu nada. Fingindo aqui no Mad Bay, vamos fingindo, vamos fingindo, ninguém viu nada. Ninguém viu nada, vamos aqui na security, vamos dar uma olhada aqui. Vamos fingir, vamos fingir, vamos fingir, ninguém viu nada. Acharam um corpo, ah, estou muito surpreso. Acharam o corpo de quem? 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 Estou muito surpreso. Eita pau. Pelo que disse, ih, rapaz, sabe que foi a mulher do cara? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vou dar skip, dá skip, ó, skip, 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 ninguém viu nada. Eu entrei na ventilação, ninguém viu nada. Quem foi? Vamos ver aqui se aparece. Quem foi? Ixi, mas eu sou roxo. Rapaz. O roxo chama atenção. Nada de skip. Mas quem foi? Tem que dizer. Ah, vou dar skip, ninguém diz nada. Ah, vou dar skip, ninguém diz nada. O que? Vou dar skip. Vamos ver. Ele vai pagar. Nossa, ele vai pagar. Laranja. Ih, rapaz. Será que é laranja? Ih, rapaz. Aí, ninguém foi injetado, ninguém viu matando ninguém. Viu aí, ó. É assim que se mata. Agora a gente vai lá pro low end guy, né? Vamos fingir que tem alguma coisa pra fazer lá. Esse branco já tá confiando em mim, porque eu fiquei na sala junto com ele e não fiz nada. O marrom apertou ali. O branco já tá meio coquete pro meu lado. Vamo lá. Quem? Tico marrom. Descomando o fio do preto aí, ó. É assim. Tico não. Vamos até o fim. Estou dizendo que é o preto Eu também concordo que seja o preto Eu como assassino Se eu fosse inocente, eu concordo que fosse o preto O preto está muito estranho É o preto, é o preto gente Vamos votar no preto É preto, é preto Você só sabe acusar, é verdade, é o preto Eu tenho certeza que é ele É o preto Você é o assassino, seu bandido Marginalzinho Seu marginal O branco Já está mais coquete para o meu lado Porque eu não fiz nada com ele Eles estão se acusando Ou seja, o branco eu não vou matar Porque ele tem certeza que não sou eu Ele fica lá na segurança Então, fica de olho que eu não posso matar ninguém nos corredores Nem no Bad Bay No Bad Bay também eu não posso matar Vou lá no Commons Vamos fingir que estão fazendo alguma coisa É aqui no Commons Vamos fingir que tem alguma coisa para fazer aqui Na verdade é aqui que tem que fazer Não é aqui É aqui Vou fazer um download E vamos embora Ei, não sou eu Você não viu nada Você não viu nada Esse preto está desconfiado para o meu lado Ele está desconfiado Ele está muito estranho E achei um corpo Achei um corpo Achei o corpo do marrom na cafeteria Preto e marrom Preto e marrom Eu sou o roxo Eu sou o roxo Eu saí Não, não Calma, calma Não vou me acusar Porque eles não estão me acusando Então Eu estava vigiando o preto Olha aí O branco está vigiando o preto Porque o preto está esquisito Vou de branco então Marrom está morto Eita E agora Votar em quem Votar em quem Votar em quem Nossa É o roxo Que isso Agora o cara está me acusando Eu vou votar no preto O preto está estranho É ele Ele é o assassino Cara Votar no branco Votar no branco E o verde está desconfiado Do meu lado Então Ou seja Eu tenho que matar O verde O verde tem que morrer O verde tem que morrer Porque ele está me acusando Então Tem que aprender a ser bandido O preto apertou Quem? É o roxo Eu? Eu não fiz nada Eu não fiz nada Estava indo Fazer as tarefas Está dizendo que o preto é o neste Então beleza Vamos votar no preto É Eu vou de verde Sei lá Estou doido É em mim O branco foi ajetado Beleza Vamos votar no preto Né O verde Ele tem que morrer Eu tenho que matar ele Porque ele está muito Ele está muito bambiando Ele não sabe Sou eu Está dizendo que está meio doido E tal Ele está desconfiado Então o verde Claro Tem que morrer Sou um assassino Muito vingativo O preto foi ajetado Tomou o pé na bunda Não era ele Eita Rapaz Ih rapaz E agora? Ganhamos 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 Agora eu vou me quitar, normalmente, não deu tempo de apertar enter, vamos aqui na Mr. Rage, agora o assassino, ele vai ter prazer em me matar, porque ele vai querer aparecer no canal, entendeu? Nossa, levei um laranja, morri. Encheu os motores, vamos lá. Encheu os motores, falta só mais um, tem que ver se eu acho um corpo, opa, o Azul já morreu. Quem? Quem morreu? Quem morreu? O quitorouro ali já morreu, né? O quitorouro ali já morreu, né? Ele já capotou. Votem em mim. Que isso? Quinto. Por que? Eu sou impostor. Ah, velho, a Julia não tá jogando direito. Tem que fazer um suspense, tem que fazer a mágica. Eu vou botar nela porque ela disse que é ela, então... Por que tá se acusando? Ah, velho. Vou botar aqui na Julia, porque ela já tá dizendo que é ela. Era ela? Não era. Como assim? Vamos na administração. Ó, o Comus foi sabotado. Cara, eu tô achando que é ele. Sabia, cara. Esse verde tava muito esquisito. Tava muito esquisito. Muito. Tá muito esquisito esse verde, cara. Bora de novo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. 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 Vamo lá, administração. Ih, rapaz, já tô sendo seguido. Tô sendo seguido. Tem gente me seguindo aqui. Vai, mata aí. Vai, mata aí. Mata. Mata é bosta que tu mata. Esse socialista tá muito estranho, cara. Vamo lá na elétrica, porque esse socialista tá estranho. Não, tá. Mata, tchau. Essa socialista tá muito estranho. Essa Júlia também tá muito estranha. Não. Não, não. Até, tá. Não. Não. Não, não. Esse povo tá muito estranho, tá muito estranho. Rapaz, esse marrom e a rosa tá muuuito estranho. O marrom e a rosa tá estranho. Eu tava com a rosa e o marrom. E aí? Eu só sei. Dá um mosquito aqui, um mate. Eu vou votar no marrom. Porque eu acho que é ele. A rosa também tá estranho, mas o marrom tá estranho primeiro. Nem mim, não rosa. Não é você. A rosa tá estranha, mas o marrom tá mais. Ah, essa rosa ela fica dizendo que é ela, mas não é, cara. Era o punk e o azul, velho. Nossa, aí não ia acertar a nuca. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de... Amangas. Se vocês gostaram, deixa aí um gostei. Compartilha com seus amigos. Deixa um comentário se quiser. E vou ficando nessa. Valeu, falou. Tchau. 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 Tchau, tchau.